A campanha Novembro Azul é celebrada no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações, desfazer preconceitos e promover a conscientização sobre o câncer de próstata, contribuindo assim para a redução da incidência e da mortalidade pela doença. O câncer de próstata, tipo o mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, o homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença. Em alusão à causa, a Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas vai promover várias atividades neste mês voltadas à saúde do homem. Confira o cronograma de ações. Nos dias 16 e 23 de novembro, mobilização social pelas equipes de atenção primária no terminal urbano sobre a prevenção do câncer de próstata. Nos dias 18 e 25 de novembro, mobilização social pelas equipes de atenção primária na Feirinha do Nova Cidade sobre a prevenção do câncer de próstata. No dia 26 de novembro, caminhada para a Serra de Santa Helena em prol da saúde do homem e prevenção do câncer de próstata. A concentração será às 8 da manhã na Praça de São Pedro, no bairro Jardim Arizona. Além das mobilizações e da caminhada, várias unidades da atenção primária funcionarão em horário estendido para atendimento e ações voltadas à saúde do homem. Procure sua unidade de saúde mais próxima para orientações e agendamento.